Eu estava aqui pensando que hoje eu vou parar de fumar, o cigarro tem causado muitos problemas na minha vida, eu não consigo mais respirar direito, começaram a aparecer algumas manchas no meu corpo, eu peço a ajuda de vocês. Fala galera, está começando mais um vídeo aqui novo no canal, cenário novo para vocês, essa luz aqui, eu mostrei, essa luz vermelha aqui, não sei se dá para vocês ver, mas é uma luz vermelha, cenário novo. A gente está começando um novo formato de vídeo aqui, graças a vocês, sugestões de vocês, mas enfim, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, porque tem muita coisa nova, muita coisa legal. Hoje eu quero falar de uma coisa que é muito importante para as pessoas que querem parar de fumar. Todo ano você tenta parar de fumar, já fez simpatia da água, do remedinho, mas você não conseguiu, você fracassou. Eu vou ensinar para você alguns aspectos importantes que você precisa entender, vai ajudar você a mudar esse hábito de uma vez por todas a parar de fumar. Eu não sou mais um fumante, eu sou um ex-fumante, isso é o que você precisa entender e é isso que eu vou explicar para você. A primeira coisa que você precisa entender, é lógico, você é fumante, sabe mais do que eu, que a nicotina causa uma grande dependência e a pessoa não consegue de forma alguma parar de fumar. Por quê? Porque o seu corpo se habituou a fumar, o seu cérebro foi programado a fumar. E como por exemplo, quando eu era pequeno, os meus pais me ensinavam o tempo todo que eu tinha que escovar os dentes, seja após acordar, seja após as refeições e principalmente antes de dormir. E hoje eu não consigo mais ficar sem escovar os dentes, se eu ficar sem escovar os dentes parece que está faltando algo na minha vida. Enfim, isso é um hábito que eu criei na minha vida. Você está entendendo que na nossa vida tudo está ligado a hábito? Então você criou um hábito de fumar, não foi? Você criou um hábito de fumar e em 30 em 30 minutos você fuma um cigarro. Olhando isso, calculando, você vai fumar em média 20 a 30 cigarros por dia. Não sei, tem pessoas que fumam até mais, 60, duas carteiras de cigarro por dia. Não sei, mas não é isso que vem ao caso, é entender que você criou um hábito. Você criou um hábito, o hábito está preso aqui na sua mente, o hábito está preso na sua vida e você não consegue mais parar de fumar. Tá, espera aí, é isso que eu vou ensinar para você a mudar essa mentalidade, a blindar os seus pensamentos de como eu vou parar de fumar. No entanto, não é só simplesmente você começar a querer parar de fumar, não, que isso não vai resolver coisa alguma. Ele precisa de mais uma disciplina, precisa de um planejamento, precisa entender mais coisas para você de uma vez por toda largada esse vício maldito que vai mudar a sua vida. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui comigo agora, a primeira coisa que você vai definir agora é criar uma data. Uma data, seja daqui um mês, seja daqui um ano, seja um ano que vem. Vai criar uma data agora, escreve aí no seu caderninho, escreve aí no seu celular. Dia 15, dia 15 de janeiro, dia 15 do mês que vem, dia 15, sei lá, vou criar, escreve aqui no meu caderno, eu vou parar de fumar dia 15. Coloca isso como alvo, como objetivo e por favor, seja honesto com você mesmo. Porque se você não é honesto com você mesmo, eu fico pensando como que você é com as pessoas, né? Ah, não vou dar conta, então não escreva. Coloca lá, vou parar de fumar dia 15, dia 1º, dia 5, 6, escreve lá. Escreveu? Beleza. Segundo aspecto que você precisa entender, quando você começar, você vai sofrer uma grande enxurrada de abstinência pra caramba. Seu corpo vai querer fumar. Por quê? Porque você foi condicionado, foi programado a fumar o tempo todo. Isso é normal que você queira. Então você vai cortar as coisas que te fazem a gente querer fumar. Por exemplo, cafezinho, coisas que te estressam, coisas que fazem que você fique. Porque o cigarro, de certa forma, é como se fosse um calmante pra vida daquelas pessoas que fumam. Causa uma alívida, uma ansiedade. Mas calma, que logo depois de uma semana ou até 15 dias, seu corpo já vai começar a entender. É só os primeiros dias. Vai ser difícil, doloroso, seu corpo vai ficar, vai sentir náuseas, vai sentir gripe, vai sentir dores no corpo, vai sentir paranoia, ansiedade, estresse. Mas isso é passageiro, isso não vai durar a vida toda. E o terceiro aspecto que você precisa entender é que você precisa criar novos hábitos. Como, por exemplo, uma atividade física. Ah, mas não gosta de atividade física. Vai fazer qualquer coisa, passear com cachorrinho, sei lá, vai jogar dominó, vai sair com a sua família, vai sair pra jantar com seus amigos, com churrasco. Sei lá, faça coisas novas, diferentes. Vai ler um livro, vai fazer uma natação, não sei, vai procurar um lote pra você capinar, não sei, vai fazer alguma coisa pra distrair a sua mente. Por quê? Porque você vai parar de focar no problema. Qual que é o problema? Eu fumo. Então o meu problema agora é não fumar mais. Eu preciso agora pensar na solução e de que forma que eu vou trabalhar essa solução. De que forma que eu vou criar ideais, objetivos pra trabalhar nessa solução. Como parar de fumar. É isso que você precisa entender. E as pessoas que quando querem parar, como por exemplo a dieta, elas focam só que elas estão na dieta. Então isso vai alimentando, alimentando. Uma hora elas estressam e falam, pô, eu não quero mais, eu não vou fazer mais isso. Foca na melhoria de vida que você vai ter. Porque imagina só a carniça que é de quem fuma. Fica imaginando dente amarelo, fedor, sudorese, curtação de vida. Tudo isso já era motivo suficiente pra você parar de fumar. O último aspecto pra você entender de uma vez por todas é, esse é chave pra você entender. Que é relaxar o seu corpo e blindar a sua mente. Ou seja, meditar, exercitar a sua mente, fazer coisas que vão proporcionar coisas legais pra você. Como por exemplo, ler um livro. Ou seja, ver coisas novas que vão te ajudar de uma vez por todas a parar de fumar. Porque uma das coisas mais importantes quando você quer parar de fumar é que você fica tão focado nesse problema. Tão focado nisso que você começa a ver que vai ser difícil. Que vai ser complicado, que eu não vou conseguir, que as pessoas vão falar mais uma vez. Não. Pelo amor de Deus. Foca em soluções. Ou seja, vai fazer alguma coisa que vai elevar o seu estado mental e que vai blindar a sua mente. Eu agora tenho qualidade de vida, eu agora posso ser isso. É isso que você tem que pensar. Seu foco, seu objetivo, na solução. Pensar na qualidade, naquilo que vai te proporcionar coisas melhores. Não no problema. E por último, pare de ser orgulhoso. Porque o problema das pessoas que fumam, elas não admitem que tem um problema. Elas não admitem que são orgulhosas. Converse com as pessoas, converse com as pessoas de confiança. Olha, eu tô tentando parar de fumar. Gostaria muito da sua ajuda. Gostaria muito que você estivesse do meu lado, me apoiasse. Ou seja, encontre alguém que seja de confiança. Que você possa se abrir, conversar e falar constantemente com essa pessoa. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é mais um vídeo desses formatos navas. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no nosso canal. Por favor, deixe o seu like aqui, se você gostou desse vídeo. A sua opinião é muito importante quando você comenta aqui embaixo. É muito importante também, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Pra você que quer me seguir nas redes sociais, é só vir aqui, ó. Arroba do Eclis. Um grande abraço pra todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Agora uma coisa que é muito importante. Você deve fazer. Eu juro e terminei. Coisa na boca. Um grande abraço pra você. Legenda por Sônia Ruberti